Cheiro de perfum e vão O Talagaió, cheiro de marola boa O Talagaió, para malandrar jogando O Talagaió, os amigos faturando O Talagaió Vem sentando e eu volto O Talagaió, o Talagaió Vem sentando e eu volto O Talagaió, o Talagaió Vem sentando e eu volto Vai descendo a danadinha Oi para o Denis, vai novinha Vai descendo a danadinha Oi para o Denis, vai novinha Finalidade era ficar em casa Vai me falar o que o Denis é o bicho